Pois é, Rovares, daqui a pouquinho começa aqui a festa, né, para os torcedores da apresentação oficial do 13, visando aí o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu tô aqui com o diretor de futebol, o Ivandro Neto, vai trazer mais informações, né, Ivandro, de como vai ser esse evento aqui hoje à noite. Prometo bastante, né, boa noite. É um evento que a gente vai lançar o lançamento dos combos de ingresso, uns combos bem interessantes para quem quer ajudar o nosso galo nesse tão sonhado acesso à Série B. É um evento também que vai apresentar os jogadores que nós temos já e apresentar também a comissão técnica. Agora o torcedor que tá em casa quiser participar, a gente sabe que dá tempo, como fazer, quanto paga pra entrar aqui? Não, a entrada aqui é gratuita, né, aqui é mais pra ajudar o 13 nos combos, né, adquirindo algum desses combos o torcedor do 13 vai estar ajudando bastante. E nós precisamos muito nesse momento do apoio de todos os torcedores pra começarmos a competição com o pé direito. A expectativa é que vocês apresentem quantos jogadores hoje? Hoje nós já estamos com 14 contratações, já juntando ao elenco boa parte que ficou e a outra parte também, do pouco que resta das contratações, nós só podemos falar quando sentarmos com a comissão técnica, que eles que vão decidir quem se aproveita, quem não, e onde as posições que tá em carência ainda, então a gente não pode falar nem tanto de contratações hoje, porque dependemos muito do que a comissão vai falar, mas já estamos com 14 contratados. Oi, Ivan, você falou aí, adiantou sobre a comissão técnica, a gente sabe que o Flávio Araújo tá voltando, tá retornando aí pro Galo da Borborema, depois de uma passagem aí pelo River. É outra surpresa, né, vários torcedores que estão aqui pra acompanhar essa apresentação, sequer sabem que o Flávio tá voltando. É, aí é uma surpresa, o torcedor que tá na dúvida, venha pra cá, dá tempo de chegar ainda e ver quem vai ser o nosso comandante na Série C. Quem sabe é o Flávio, né? Tá certo, então, Rovarez, daqui a pouquinho a gente volta pra falar também mais sobre o elenco e outras informações aqui sobre essa apresentação do 3FClub pra Série C do Campeonato Brasileiro. Volto com você. Tchau, tchau.